Música Nada como estar aqui ao lado do Monumento pela Paz, no Bosque dos Burjitis, para falar sobre esse assunto. Eu conversei logo algumas horas após o massacre de jovens na Rave, próxima à faixa de Gaza, com amigos diletos que, por azar do destino, estavam em Israel. Entre eles, a conhecida atriz Gabriela Duarte, que felizmente conseguiu sair do país com os filhos e outros turistas brasileiros em segurança. Foi um choque para o mundo, com graves consequências, colocando mais uma vez o planeta em perigo de uma guerra, com reflexos em vários aspectos. Mas olho no olho, o Brasil também assusta com suas guerrilhas urbanas insanáveis. No Rio de Janeiro e na Bahia, por exemplo, armamento de guerra permite quadrilhas abaterem até helicópteros. Turistas são assassinados à luz do dia e ninguém se sente a salvo. A guerra na faixa de Gaza pode ter um fim. Existem margens para negociações. A do Rio de Janeiro e Bahia, com décadas em curso, certamente vai continuar. Vamos orar pela paz. Só orando mesmo.